Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo cores, sou de cantores E se ela não ouvir Nós não queremos a ilha mudar Nós não queremos a ilha mudar Trigo da lua iluminada Abre as as Nossa canoa vai e passa De certo é de madrugada Pra ninguém ver e nem ouvir Sou do jeito que eu sou Vou me entregar Go, go, go Tchau, 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 tchau.